E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está disponível, pessoal, o resgate de 1 milhão do GTA Dólar para os assinantes da PS Plus. Bora conferir? Bora! Estamos aqui já na página da Playstation Store para o resgate do 1 milhão do GTA Dólar deste mês de dezembro para os assinantes da PS Plus. Bora resgatar, pessoal? Vamos clicar aqui em adicionar ao carrinho. Subtotal, zero reais. Pagamento. Sua carteira? Minha carteira está pobre. 1 milhão de GTA Dólar. Vamos marcar aqui. Vamos colocar na nossa senha. Clicar aqui, pedir e pegar. E adquirir do nosso 1 milhão de GTA Dólar. Eu sou rica! Aqui no nosso e-mail já recebemos a notificação do nosso pedido e transação zero reais. Beleza, pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Plus no www.p Euros. Avogados como serão de другие. Çok U lasts apenasidas. Aqui no nosso edific所 para ambos. E a nota de笑 Como serão de aumento de todos os outros? Ma peut-la? Clicar aqui no�mere.